Salve salve a todos aí que acompanham o canal Elia Passarinho Minha rapaziada, como é que estão vocês aí? Tudo na paz, sei que importa Vamos aí, mais um nascimento aí pra vocês aí Bob White, Tenezinho e Mexicana Tá vendo? Tá todo mundo aí, todos esses aí são das minhas matrizes Beleza? Alguns se perderam, o que é normal, né? Nem todos conseguem vir ao mundo, nascer, né? Mas é isso aí, a rapaziada tá aí ainda, lutando pra sobreviver Que tem muita etapa ainda pra vida deles até chegar à fase adulta O crescimento deles é totalmente diferente das codornas comuns que se faz aí Isso demora muito pra ficar adulto Coisa de meses, dois, três meses pra começar a botar Mais de três meses até Demora bastante tempo Isso tem um processo diferenciado das codornas comuns aí Que a gente costuma ver com 45 dias já tá botando Essas aí tem nada a ver com isso não Essas aí são totalmente diferentes Você vê que os pintinhos tão com seis dias hoje é o tamanho que tá Tá vendo? Bem miudinho Eles já comendo a ração normal, tá vendo? Bebendo Já tomando a vitamina deles aí, ó Tá vendo? Isso aí Beleza? É nóis Tá aí rapaziada? Esses são os outros praticamente estão nascendo no mesmo dia das Bob White lá E olha pra vocês verem a diferença de tamanho Comendo a mesma ração Tomando a mesma vitamina E olha pra vocês verem aí a diferença das aves Como é que eles são? O crescimento deles é totalmente diferenciado Tá vendo? Os outros só não acompanham esse não Tá vendo? Mas tá aí, tá vendo? Também todos da mesma atriz aí Deu pouco, porque eu coloquei pouco ovo também pra chocar Tá vendo? E é isso aí Tá vendo? Esse foi o vídeozinho de hoje aí Esse aqui será que é macho? Nhao Abraço a todos aí que acompanham o canal aí E até mais Abraço pra vocês aí A tarde, vou lá Aqui tem Rodorna branca e as Godemanchúria Tá com duas espécies aí Branca e Godemanchúria Beleza? Então tá valendo aí É nóis aquele abraço aí Veja todos na paz aí Fui! Tchau! 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 E aí Obrigado.